A força das cooperativas gaúchas foi destacada durante a posse dos membros do Conselho Estadual do Cooperativismo. Fazem parte do Conselho representantes do governo e sociedade civil. O secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Tarcísio Mineto, foi empossado como presidente. O cooperativismo como um todo tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social, as duas partes, importante para o Estado do Rio Grande do Sul. São os 13 ramos do cooperativismo que é a nossa responsabilidade na Secretaria e no Conselho Estadual do Cooperativismo. Então hoje o governador vai dar posse, é a primeira reunião de posse e ainda dentro do mês de junho, dia 29, vamos ter a primeira reunião com pauta e discussão e debate no sentido de tratar aqueles assuntos relacionados aos ramos do cooperativismo. Durante a posse que aconteceu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori destacou a importância do espírito de cooperação. Estimular a forma coletiva ou cooperativa de trabalho ajuda o planejamento, ajuda a economia, ajuda o relacionamento social. Esta é a primeira coisa que nós temos que ter muito presente como forma de valorizar justamente a união entre todos e aquela capacidade associativa. Para o presidente da Ossergs, Virgílio Périos, o Conselho é uma forma da sociedade acompanhar as políticas de apoio ao setor. O nosso Conselho Estadual, que hoje é sem posse, tem uma missão muito grande, muito fundamental de governar juntos, de administrar juntos.